Música E o Terra Pecuária está aqui em Terras Cuiabanas para conhecer de perto um projeto familiar que busca e prioriza a qualidade da criação de Nelore P.O. Nós estamos no Nelore Manaim para contar um pouquinho da história e de como começou. São quase três décadas de criação e a gente vai saber os detalhes dessa paixão pela pecuária. Bom, a minha perspectiva sempre foi mexer com cria e reprodução, tanto o P.O. como o gado comercial. Na época nós começamos com o gado comercial, adquiriam as matrizes de criadores, já que tinham décadas com a criação. E nesse processo nós estamos melhorando o nosso gado, né? E sempre priorizando a qualidade, a desmama, peso, maternal. Então a gente foi fazendo uma peneira e selecionando ao longo desse tempo. Para chegar no ponto de hoje, né? Que a gente está. Hoje a gente está muito seguro com o leilão, até porque sentimos que estamos cumprindo com o objetivo, que é produzir carne. A fazenda Manaim hoje, ela é essencialmente uma fazenda de ciclo completo, né? E o nosso gado, pior, primeiramente tem que ser um excelente gado de corte. E dentro disso a gente tem alguns pilares, né? Que sustentam a nossa metodologia de seleção. Um deles é sempre olhar para dentro do animal, né? É através de genotipagem. Ver se esses genes são expressados no nosso ambiente, né? Afinal de contas a gente está numa fazenda, numa região desafiadora. Aqui chove pouco, então a gente tem que tirar o máximo, aproveito. E outra ferramenta muito importante são os próprios programas de melhoramento, né? Se isso realmente vai ser passado adiante. Tudo isso dentro de um animal funcional, bonito, né? Afinal de contas a gente não pode perder a paixão pelo trabalho e pela raça Nilóri. O que o verdadeiro selecionador busca é a identidade do seu gado. Criar animais que se tornam exemplares reais de todo um trabalho devoto à melhoria da pecuária seletiva brasileira. O carinho por criar e os altos critérios fazem do Nilóri Manaim um plantel rico nos diferenciais. Primeiro seria o maternal, não só avaliando o leite, mas assim temperamento, né? E as métricas que a gente, a pecuária está na era das métricas, né? Então estamos falando de tarde de desmama, intervalo entre parto, fundo de maternidade, temperamento, relação de desmama-vaca. E o segundo aspecto seria o próprio peso, né? Peso em fase materna, peso da desmama, o ano sobre ano. E o mais importante disso tudo é onde que esse peso se encontra. A gente não quer tamanho, a gente está aqui para produzir carne, basicamente. E o final disso tudo é a gente enxergar o que os olhos vão ver, através do ultrassom de carcaça, que é uma ferramenta que veio para mudar, né? E estamos falando de musculatura, acabamento, marmoreio. E é isso que o mercado está buscando e a gente está tentando entregar. O que representa para o senhor, senhor Manuel, que começou esse projeto há quase três décadas, hoje ter o neto aqui do seu lado, seu filho, sua família está integrada, está junto, dando sequência no seu sonho que começou lá atrás? É, o neto me causa uma zona de conforto, na verdade. Então eu sou um tradicional que gosta da raça, um tradicional que gosta do Nelore. E o neto veio turbinar todo o projeto que a gente está fazendo. Na verdade, eu sinto o senhor Neto, acho que eu fico a pé. Durante todo esse tempo foi um aprendizado ficar do lado do meu pai, sempre aprendi muito. E vale falar que nada disso teria acontecido sem oportunidade. Foi me dada a oportunidade de aprender aqui dentro. Eu apenas agarrei essa chance. Fico muito agradecido, muito feliz, porque reconhecimento é sempre bom, ainda mais de um pai. Manaim. Nome que foi mencionado na Bíblia como lugar visitado por anjos, uma terra abençoada. Hoje, carrega a responsabilidade de ser povoada de imensa riqueza na flora e na fauna. E acolher uma família que é puro amor, dedicação e gratidão por tudo que essas terras representam. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar nesse pedacinho de terra. Agradecer a minha família que participa desse tempo todo na dificuldade. Agradecer a equipe Manaim, nossos parceiros aqui na Lida. Agradecer também o pessoal do financeiro, do administrativo. Essa equipe multitarefa que compõe o Nelore Manaim, garante um plantel que responde em qualquer parte do país. Animais que foram escolhidos com capricho e consistência para estrelar esse remate. Animais extremamente bem avaliados, 100% passaram por ultrassom de carcaça e 100% serão genotipados. Então, a gente está trazendo para o leilão várias ferramentas que possam deixar nosso cliente seguro na hora da compra. E outro pilar muito importante é a nossa intra-rebanho. Então, a gente tem os grupos de manejo dentro da fazenda. Esses animais vão ter o fechamento da intra-rebanho nossa, que vai abranger todas essas características que estamos falando. Não só dentro de um programa de avaliação ou genotipado, e sim fenotipicamente. A gente vai ter dados e informações para poder fornecer para os nossos clientes no leilão. Eu quero deixar um convite a todos os amigos, clientes e ao pessoal que nos assiste. Espero tê-los junto com a gente no dia 25 de setembro, pelo Sistema Canal do Boa e AgroCanal. Muito obrigado e aguardamos vocês. Sucesso a todos nós. Tchau, tchau.